Oi oi vídeo novo começando no canal e hoje do nada vim para Brasília fazer o visto americano que isso eu falo em outro vídeo como foi o processo mas já que estamos em Brasília então vamos conhecer Brasília e hoje a gente começou o nosso tour já são meio dia né porque de manhã eu tinha entrevista do visto então vamos fazer um tour histórico por Brasília que é a nossa capital né do país e hoje a gente começou aqui pelo museu é museu não pelo teatro nacional que tá fechado e é muito engraçado porque aqui atrás de mim tem o prédio do Banco do Brasil tem umas coisas bem aqui acho que é setor industrial não tenho certeza não é que a gente tá mesmo é setor o que aqui zona hoteleira não sei gente é tudo assim ó fazer um descubro mas tem Senai tem STS tem CNN sei lá umas coisas meio meio chiques assim então vamos dar um rolê para Brasília e ver o que tem de ponto isso para fazer porque é uma cidade muito bonita se você como eu achou que o brasileiro só tinha coisa de político eu acho que tem muita coisa mas a gente vai agora no congresso Nacional vai conhecer as coisas óbvias assim né mas tem lagos tem bastante parzinhos então enfim vamos fazer um tour o Brasília no final de semana como assim produção chocada uma tá lá uma tá aqui e nem sei onde aqui e a gente se escuta deve ter um sei lá uns 5 metros de distância que bizarro como todo mundo sabe Brasília foi uma cidade projetada né então um puxo ali no Kubitschek que tem até alguns monumentos para ele que a gente vai visitar e essa gente tá se aproximando da praça dos três poderes praça do congresso então aqui atrás de mim fica a biblioteca nacional e logo aqui fica o museu que é um museu nacional acho que é de história é aqui de Brasília vamos lá entrar acho que a entrada é gratuita então vamos conhecer e aí 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 gente simplesmente compremos o ímã do senhorzinho ele deu uma aula de história pra gente eu queria explicar pra vocês tudo que ele me explicou agora a gente tá aqui na praça dos três poderes aqui atrás de mim eu tô comendo poder judiciário legislativo lá executivo não lembro da missa metade como explicou mas ele explicou a história inteira de Brasília o que que tem cada coisa que que é o plano piloto que o brasileiro tem um formato de avião né então seria a praça dos três poderes aqui a cabeça do avião os ministérios são os assentos e aí tem asa sul e asa norte que é dividida que dividir a cidade mas muito legal o cara foi super simpático lá que a gente comprou a imãzinha dele ele fez isso mas tem toda uma história por trás enfim não sou muito chegada na polícia mas foi legal explicação entender que ele não é origem do nosso país e essa então seria a praça central aqui atrás tem uns bonequinhos deixa eu ver se eu acho não vai ver mais mas é uns bonequinhos que são os bonequinhos que Juscelino Kubitschek mandou escrever aqui atrás é o panteão e tem uma ali aqui tem uma chama da justiça sei lá o que que é que enfim né fica na praça e essa esses bonequinhos que tem aqui atrás o Juscelino Kubitschek mandou construir em homenagem aos construtores de Brasília disse que alguns acabaram morrendo na construção às vezes acha que é desastres mesmo e esse grampo aqui atrás gigantesco ali tem um grampo gigante que foi feito para homenagear as mulheres a gente vai descer aqui no subsolo que tem a maquete de Brasília mas enfim mas dá tudo projetado e é um centro excepcionalmente político e legislativo enfim acabamos de chegar aqui no Pontal do Lago Sul Pontal? Pontão Lago do Pontão? não tenho certeza agora o nome vou deixar aqui e é um espaço muito legal porque tem aqui ó um lago e aí você vai caminhando e vai tendo restaurantes que a gente pegou agora pediu um milkshake e você vai caminhando na beira do lago tem vários restaurantes que funcionam até de noite é o Badalado aqui de Brasília e para ver o porção é lindo o que a gente vai fazer e gente lindo demais dá para fazer esse passeio de bairro que vai até a ponte JK que eu vou mostrar para vocês também de um milkshake 20 reais vamos lá gostei viu gente uma vibes bem em Porto Madeiro estou adorando isso aqui viu olha Brasília surpreendendo viu vou mostrar para vocês que Brasília não é só politicagem já mostrou uma parte política agora nós vamos mostrar a parte bonita e assim a gente terminou a gente finalizou o primeiro dia em Brasília com esse pôr do som maravilhoso e depois a gente seguiu para comer alguma coisa no barzinho que eu acabei não gravando mas a gente já vai pular para o segundo dia nossa primeira parada foi a torre de TV você consegue acessar o mezanino gratuitamente é só ficar na fila para subir o elevador e você tem 10 minutos para ficar lá e você tem a vista todinha de todo o eixo de Brasília tanto de um lado quanto do outro e ali a gente realmente só viu fez umas fotos desceu e aí a gente aproveitou para passar na feirinha de artesanato que é logo em frente à torre e você cruzando a feirinha de artesanato chega no parque da cidade quem lembra dele na música do Eduardo e Mônica? também tem um fim de tarde incrível aqui nesse parque vale a pena conferir e no próximo dia a gente iniciou o nosso tour turístico aqui por Brasília pelo Museu Jataka o museu é realmente legal custa 10 reais a entrada mas você tem acesso a todos os artefatos da vida de Jataka inclusive o carro dele o último carro que ele usou foi incrível e para finalizar o nosso roteiro aqui por Brasília a gente resolveu ir no parque da Nicolândia que é um parque de diversões fixo de Brasília que é muito legal a gente se divertiu demais e assim custou 60 reais a diária e valeu muito a pena é sério tem que ir se estiver indo para Brasília e gostar de parque de diversões e é isso a gente finalizou o dia no parque e voltou para casa já deixa um like se você gostou dessa aventura por Brasília e se inscreve para as próximas e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto